E a Shida foi de arrasta pra cima. É, só aí tu vai ter que apostar contigo mesmo, né? Porque eu acho que ninguém que tá interessado nisso. Eu tenho medo de estrelinha, não vai acontecer. Você aposta também, Gustavo? Pois é, gente, mas sabe o que que acontece? Vocês não vão pagar a aposta. Lincoln, boa noite. Aí, ó, Gustavo, aposta a meu favor. Aí sim. O Fantástico vai dos medíocres. Da galera que trabalha bem, o pessoal vai saber usar a inteligência artificial pra potencializar o trabalho. João tá mais ou menos. Eu ainda vou tomar banho de novo. Não sei, Miss, qual... Não sei fazer ioga. Ô, Nathalie... Rio Amazonas, meu Deus. Eu escuto cada coisa que... que eu fico, assim, incrédula, choquita. Dougrinhas! Oiê! Boa noite, Juliana. Tudo bem? Deixa eu fazer o negócio aqui. Nossa, fica muito ruim no escuro. Eu fico em choque real. adeus, saúde e paz. Ai, que lindo, Juliana. Ô, Fantástico, eu recebo por insalubridade aonde? Não é que eu vou pagar uma coisa que eu não recebo. Como é que você tá, Dougrinhas? Fala pra mim. Gustavo, eu sou social media e eu faço o streamer... Streaming. Gente, o cansaço tá demais. E eu faço live aqui no TikTok. E agora eu tô começando a trabalhar pra minha irmã de duas formas diferentes. Boa noite, Cleitinho! Olha quem tá aí! Dinhozinho, meu amor. Oi? Dessa vez eu vou te pagar, meu amor. É, dessa vez eu vou ter um salário. Já aqui, né? Eu sou a do Rio e você? Ô, Vini, me explorando tá o TikTok. A Maju vai me ajudar realmente. O que que a zebra diz pra mosca? Não, Fantástico. Que eu não sei mexer muito no Google ADS. Mas tem que saber. Que seria o Ed, né? Como é que você tá, Dinhozinho? Exatamente, Nátaly. Aí, agora, eu tô recrutando a galera pra live também. Então, se vocês virem alguém muito legal, muito gente boa... E que não esteja em agência, me manda pra eu recrutar. Catanduva, não conheço. Meu Deus, Mishu. Essa é boa. Eu tô bem, Dinhozinho? Tô bem. Gente, seis minutinhos. Seis minutinhos pra gente tomar banho e mimir. É um sonho. Ó, a criança espirrou. Gente, o espirro da Bárbara é tão bonitinho. De Doni. Tô esperando, Dogrinhas. Tô esperando. Oi, Rogério. Tudo bem? Fernando Camargo. Boa noite. E agora, Dogrinhas? Quer ver o que eu tô esperando? O que que você faz? Ela é, Nathalie. É uma figuraça. Olha o nariz... Gente, com o nariz... Ai! Risco de ser banido. Que isso, Dogrinhas? Olha, olha, hein? Como, Mishu? Zé, tem duas corujas atrás de mim. É o Rudolf, fantastic. Tô fazendo cosplay hoje. Gente, tá aí. Será que tem efeito de rena? Eu nunca cheguei nessa parte. Deixa eu ver se tem alguma coisa de rena. Olha, tem fone de ouvido. Ó, vou começar a fazer live assim sempre. É isso. Agora vocês têm um... O sacol na cabeça até parece, Dogrinhas. De gato desse jeito. Uma deusa... Uma deusa do rock. Não dá, gente. Os filtros aqui são muito zoados. Esse é bonitinho. Vamos ficar com esse. Olha que charme. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Essa menina que vem e que passa. Vó Luísa! Obrigada por me abraçar! Gente, sabe o que é pior? Minha avó se chama Luísa, mas não é a minha avó que tá no TikTok. João, o majozinho tá na sala. E aí, Caio? Tudo bem? Anderson, eu tenho 26. E você? Por quê, Maju? Matheus acabou de meter 120, cara. Oi, Renan! Seu lindo! Qual é, Caio? Tu vai continuar nessa, cara? Brau, muito obrigada. Banana, tudo bem? É banana mesmo? Deu vontade de comer estrogonofe. Oi, Felipe! Boa noite! Como é que você tá? Não, Dougrinhas. Aqui tá um calor seco. Tá que nem o deserto. Oi, Iago. Vai ter que ficar se perdendo. Ô, Caio, mas eu sou da melhor parte do rio. Porque eu tô nela, entendeu? Ô, Dougrinha, sinal de que vai chover. Anderson, eu sou do rio. Ismael aí já tá chovendo. Vai chover geral agora. Ô, Renan, tatuagem é tudo de bom, né? Eu adorava. Eu sei, Caio. Ô, Dougrinha, chuva é legal, né? O problema é quando dá ruim. Mas chuva faz bem pro ambiente e pra gente. Ô, Fantástico, toma uma ducha fria. Não sei, Ismael. Não sei. Não moro perto da praia. Não, eu gosto daquela pancada de chuva rápida, sabe? Pesada. Pois é, Iago. Por isso que tem que ser aquela chuvona, assim, pesada. Que daí esfria tudo e depois fica tranquilo. Ô, Dougrinha, se tu gosta do tempo assim, porque tu não tem filho. Oi, Gustavo. Tudo bem? Eu moro no Rio, Kleber. Como é que você tá, meu xixu? Oi, Carvalho. Não, moche. Porque frio e criança não combina. Eu era apaixonada pelo frio. Aí eu tive uma criança extremamente alérgica. Aí deu ruim. Fala assim, ah, vai fazer frio. Eu já fico pé da vida. Não sou casada, Anderson. Eu também, Carvalho. E você, meu amor? Eu estou exausta. É, imagina, Dougrinhas. Eu falo que eu gosto, mas eu fiquei meio traumatizada também com a tragédia que teve aqui perto. Nada, Lí. Beijo, meu amor. Gente, essa onda de calor que tá dando não tá bacana. Deu tudo certo no trabalho, Carvalho. Buenas noches, Isabel. Isaac, você é apaixonado por mim? Que isso? Vou olhar depois que eu fechar a live, Carvalho. Dougrinhas, já já eu vou sair, tá? Daqui a pouquinho. Ó. Da hora, eu não consigo ver. Aliás, eu acho que eu vou sair agora mesmo. Que deu uma hora já e eu preciso descansar. Eita, um monte de coisa então, hein, Carvalho? É Emily e Proulx, exatamente. Dougrinhas, eu concordo. Mas essa mudança tá deixando a minha vida de cabeça pra baixo. Amanhã, eu devo finalizar as coisas do apartamento pra levar a Bárbara pra lá na semana que vem. Mas amanhã, eu devo já estar dormindo lá. Aí, eu devo fazer live. Ô, Carvalho, depois me dá a notícia dela.